Neymar? Ah, tá. Algo que não podemos ir contra é que a internet, cada dia que passa, tá mais estranha. Vagabundo, vai trabalhar! Falei, então, deixa eu te contar, tô trabalhando, eu sou TikToker. E recentemente surgiu algo, um negócio estranho, um negócio assim tão esquisito, que até agora eu não sei o que é aquilo que eu vi. Lembra do Skibli Dup, 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 Dup. Onde a música do Skibli Dup, 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 Dup Dentro de uma privada, cantando SkiBriDopDopDopDop, yes yes Não faço ideia do propósito disso, mas isso aí ó, tá bombando, filho, tá bombando nas redes A molecada, a molecada pira com SkiBriDop na privada, cantando yes 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 dobro dobro E hoje eu estou aqui com um único propósito, hoje eu estou aqui com um único objetivo Tentar e entender e desvendar de uma vez por todas O anime da cabeça na privada cantando Skibri Dope 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 Yes, 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 yes Começamos com a cabeça na privada normalmente cantando Skibri Dope Mas logo vemos algo diferente Vemos ele se multiplicando Agora não é mais uma cabeça na privada Agora são três E assim, como se essas cabeças já não fossem assustadoras o suficiente por si só Agora temos uma cabeça E-Grow Uma cabeça com cabelo verde O pior dos mares Dos mares não, porra O pior dos males Que Deus tenha piedade da nossa alma Apareceu mais um personagem novo na anime A cabeça com a peruca verde Caralho, que porra é aquela? Virou uma caveirinha, mano Logo depois vemos que eles estão preparando uma guerra com o seu líder A cabeça na privada gigante Tá, isso aqui é assustador Isso aqui dá medo Isso aqui dá um medinho legal E assim, se a gente for utilizar fatos Se a gente for utilizar o mental O cérebrozinho A gente pensa assim, pô, não tem como Repito, não tem como A gente perder pra um bando de cabeça na privada Porra Como que a gente vai perder pra uma cabeça na privada? Tá ligado? A gente tem míssel Bomba atômica Camisinha do Brasil com o nome do Neymar A gente tem um Felipe Neto Como que a gente perde um negócio? A gente não perde A gente não perde um negócio desse Não perde, tá? Não dá pra perder É imperdível Esse modéstia parte aqui Eu mesmo sou uma pessoa bem corajosa Eu não me assusto por qualquer coisinha, não Não é qualquer coisinha que tire eu aqui, ó Euzinho aqui Da minha zona de conforto, não Aguento muito Já aguentei muita porra calada nessa vida, pô Não me assusto fácil, não Pai amedrontador Nice Agora ele já tá se movimentando A cabeça na privada já está se movimentando Ó, as pessoas viraram cabeças na privada É tudo uma se... Ai que susto Porra Caralho, cara Porra, foi muito alto Vai se fuder Eu, hein Caralho, cara Que porra é essa aqui? Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes As privadas começam a atacar com tudo Sem dó E nem piedade Aqui já tá tendo uma guerra Já tá tendo uma guerra pra combater as privadas Ele está voando A privada do diabo está voando Ele já tá querendo dominar o mundo E ele tem amigos Ele não está mais sozinho Porra é essa? Eles tão tacando uma privadinha pela boca Olha com isso, caralho Que caralho Filho da puta Bom, mas como não é só de guerra que vive o homem Ou melhor, não é só de guerra que vive a cabeça na privada Elas também precisam relaxar Elas também precisam se descontrair É, rapaziada A iluminação aqui Como pode ver Deu uma mudada na iluminação Mas é porque aqui, ó Minha iluminação é bem cara, né? Ela chama-se luz do sol E aí com o passar do tempo A luz do sol é Como que eu posso dizer, né? Faz aquela movimentação, né? A translação do sol em volta da terra Ou a terra em volta do sol Voltamos, né? Como a paz nunca dura Chegou o momento Chegou o momento de uma declaração de guerra Ao se deparar com uma cabeça cantante O nosso, podemos dizer, protagonista, né? Que é o que a gente tá vendo ali pela visão dele, né? O POV, né? Rapaziadinha sabe bem o que é um POV aí, né? Ao se deparar com a cabeça Nosso protagonista já cansado de tudo Cansado desses joguinhos que eles fazem Da dor que eles causam para as pessoas sem necessidade Ele faz o impensável Ele toma atitudes drásticas Mas suas atitudes teriam consequências grandes Consequências que talvez nem ele mesmo imaginaria Tá, aqui é só eles normal mesmo Cantando bonitinhos, né? Voltou no seu habitat natural Na privada Cantando Não! Que isso? Deu descarga nele Ele voltou Ele voltou Deu descarga nele e ele voltou Puta, que pariu, não! Porra, velho! Não, vai tomar no cu Vai tomar no cu, velho Que porra é essa? Não dá E assim, eu já vou explicar aqui já E aí senão fica confuso Porque do nada aparecem uns caras Com umas cabeças de câmera E assim Usando meu cérebro gigantesco Eu descobri que É, não tem muito o que eu descobrir não Eu só vi lá que tem cabeça de câmera E aí é isso aí A briga entre os cabeças de câmera E os cabeças da privada lá E é isso aí a briga E a gente é um cabeça de câmera também Por quê? Porque a gente tá vendo em primeira pessoa E o que uma câmera faz? Uma câmera filma Caralho, os cabeças A cabeça de câmera agora Aparece uma nova raça Novos personagens do anime Nossa, agora é um duelo mortal Entre cabeça de câmera e cabeça na privada Cara, esse aqui não me entanca ainda Pois esse aqui é muito amedrontador Que porra é essa aqui, pô? Os cabeças de câmera invadem Um culto sagrado dos cabeças de privada E assim, isso não se faz Atrapalhou ali um momentinho só deles, mano Os caras estavam tendo A hora sagrada deles ali na privada, mano E o que você faz na hora sagrada na privada? Você solta ali um cagão, mano Você solta um toletaço desse tamanho aqui, ó Tudo um culto Pra essa cabeça Já vai... vai... Invadiram Os cabeças de câmera invadiram Teram descarga nele E depois dessa invasão desrespeitosa Temos a primeira batalha Temos a primeira grande batalha A primeira grande guerra ninja E agora vai começar a guerra Ô, mas que... Ô, que brisa, hein, mano? Pô, não é só... Não é só subir ali e dar um cagão, não Os caras vão ficar em choque, não Se você sobe ali e solta... E solta no toalete E solta... E solta lá a bagagem Caralho, esse aqui é o diabo Olha, tem até chifras, essa porra É, na batalha vemos que as privadas Têm uma vantagem Porque por algum motivo Eles têm uma privada gigante Aí tudo bem Mas que solta laser pelos olhos Igual o fodendo Superman É assim, eu achei um pouco injusto Não vou mentir que eu achei Tá, não vou mentir que eu achei Mas tudo bem, né Porra, fazer o quê? Acontece, né O... 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 O escritor faz o que ele bem quer A guerra Sai Deu descarga Foda-se Combateu Aí fodeu, pô A cabeça virou Superman, porra Os privados têm bastante força bruta Mas os câmeras têm algo que eles não têm A inteligência Os câmeras são seres pensantes Então eles pensam para bolar as suas estratégias Mas mesmo assim É inevitável Nossa, agora as câmeras estão putas já As câmeras estão se altas Estão virando aranha Com um metralhador em cima Que porra que tá acontecendo? Mas a cabeça de privado está sempre na frente, mano Ela sempre consegue o que quer Não, vai tomar descarga Foi de ralo Tem outro Que porra é essa? Caralho Chegou a cabeçona E mesmo depois de tomarem um pau Eu diria um dos maiores paus Que eu já vi em toda a minha vida As cabeças de câmera não desistem E elas continuam usando a sua inteligência Para tentar ter alguma vantagem Contra as cabeças de privada Tentando se infiltrar no inimigo E montando armadilhas Aham, dançando Fortnite Ele tá debochando Ele tá dançando Correndo dos caras dançando Enquanto tem multidões privalescas Perseguindo ele Era tudo um plano, mano Ele era uma isca Não Caralho Agora eu entendi, mano A gente tá vendo isso Tá sendo filmado Porque o cara é cabeça de câmera E a câmera filma E ele tá filmando Então a gente sempre foi um cabeça de câmera Privada de câmera? Não Aí já é demais Vai se infiltrar, mano Genial Genial, cara Mas quando você pensa Que eles estão começando a ganhar Quando você começa a ver A luz no fim do túnel O inevitável acontece Ele tá fazendo a pregação dele, né? Tá fazendo a motivação dele ali Você não tacou um laser aí na cabeça dos manos? Nice Não foi o suficiente Não foi o suficiente Corre, cabeçote Não quero dinheiro e nem fama Nem quero pagar de bacana Careca também ama Ai, eu não bati palma Nossa senhora E aí Vamos lá.